Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo e obrigado sempre pelos comentários e pelos elogios. Hoje a gente vai conhecer a história, um pouquinho da história de duas outras câmaras japonesas que são importantes na história da fotografia porque elas também inventaram várias peças ali, vários instrumentos que a gente usa até hoje, como a Pentax inventou a primeira SLR, que é ela que inventou esse sistema de espelho que levanta e abaixa, que para nós aqui é o que melhor funciona hoje em dia, que é as nossas DSLR hoje em dia. E a Pentax é uma empresa bastante importante também e aqui no Brasil essas duas marcas hoje vai ser a Pentax e a Olympus e essas duas marcas não tem muita tradição aqui no Brasil porque elas não chegam muito para cá, o mercado aqui da América Latina é bem restrito e chegam uma ou outra câmara que vem por pessoas que vão para fora e trazem. No mercado é bastante difícil de achar a Pentax a não ser as antigas, as anteriores dos anos 90 mais ou menos. No Japão essa indústria ótica já é bastante famosa lá há bastante tempo porque eles fazem muitos microscópios, tanto a Pentax, a Olympus, a Nikon, a Canon eu não sei, mas essas três principalmente elas trabalham com instrumentos óticos e provavelmente o maior mercado da Olympus seja o mercado de instrumentos óticos, a fazer microscópios. E a Pentax não é diferente, desde 1910 que é o começo da história dela em fabricação de lentes e vem indo até os anos 50 que foi a época que eles lançaram essa Açaí Flex 1, que é essa câmara aqui que foi a primeira SLR que é a Açaí Flex 1. Depois em seguida lançaram a 2 que tinha algumas inovações a mais. E para nós essa daí é a primeira popular que poderia ser comprada por todo mundo e que foi feita em larga escala também. Não tão larga quanto é hoje em dia. E assim vem indo. E nessa parte que depois desses 57 até os anos 80 foram esses tipos de câmeras aqui SLR e vários outros tipos de instrumentos para fotografia e óticos né. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Os anos 70 aqui. Aqui lança esses, aqui é esses EME e já começou a aparecer o automático das câmeras e ela lançou aqui em 78 esse sistema 10 aqui, que é essa Pentax 110, que foi a menor e a única SLR lançada assim miniatura né. Esse filme 110 é um filme de um tamanho mais ou menos assim do tamanho de um filme de 16 milímetros, mas menorzinho ainda. E deixa eu ver se tem algum filme dele aqui. E essa câmera aqui era fantástica porque ela era muito pequenininha assim, era uma câmera quase espiã que usava esses cartuchos de filme aqui assim 110. Isso era comum nos anos 70 mais ou menos, 70 até nos anos 80 ainda tinha né. Depois foi parando. E essa foi a menor das SLRs que já existiram né, que já foram fabricadas em série assim né, que não tenha sido uma câmera especial né. E essa aqui ainda tinha essas lentes para trocar, tinha flashes, tinha motor drive, tinha esse aqui era o motor drive né, tinha flash e tudo né. Ela era um sistema completo mas miniaturizado. E o que usava esse tipo de filme 110 aqui, que é esses cartuchinhos aqui. O filme é bem pequenininho aqui assim, para quem conheceu esse tipo de filme aí é um muito pequeno né, assim e para dar qualidade assim a lente tinha que ser bastante boa. E essa lente era boa mesmo porque ele conseguia fazer uma foto assim, apesar do negativo ser bem pequenininho, a foto ficava bem bonita e com um corte ali né, com imagens nítidas né. Era uma câmera fantástica assim né, por essa miniaturização. E o resto vem essas câmeras normais aqui né. Existia essa outra aqui também, que é essa Pentax 6x7, que era uma câmera gigantona também. Ela era SLR com espelho, com tudo isso cambiável, como na Nikon F2F né, que trocava esse capucho, trocava a lente, trocava o back. Eu não lembro se tinha motor drive, mas é capaz de ter o motor drive também né. Mas eu não lembro se tinha. E era uma câmera gigantesca, com esse formato 6x7 centímetros né. Então o negativo era de médio formato, negativo grande, tinham várias lentes, custava caro, era pesado e era boa também né. E como dá pra ver que assim, era bastante antiga assim né, tem esse formato antigo. E essa era uma câmera usada bastante em estúdios, em fotos de moda e coisas assim né. Ela era concorrente da Hasselblad, Rolley, Mamia e várias outras também né. E a Pentax é uma fábrica que ela fez bastante tipos de câmeras né, assim, desde as câmeras com filme pequeno, as miniaturas, as miniaturas até essas gigantes. Então a história dela é importante. A Pentax no tempo das SLRs né, no tempo dessas câmeras aqui, elas competiam com a Nikon e com a Canon e com a Lyca também né, e entre todas elas né. Então todas tinham um mercado assim, parecido com o tamanho da uma da outra né. Umas eram mais famosas do que a outra né, a Lyca principalmente era mais famosa. E enquanto a Nikon não era mais famosa, a Pentax, Canon, todo mundo era parecido. Olimpos também né, porque eles tinham equipamentos bons, de boa qualidade e fabricavam lentes de boa qualidade né. A Pentax, a história dela é fabricando lentes antes né, como antes de fabricar a câmera, como a Nikon né. Vou mostrar agora a história da Olimpos, um resumo da história dela né. E como todas as empresas que fizeram câmeras aqui, japonesas, elas começaram ligadas a ótica né. Elas já faziam lentes para microscópio, várias coisas né, até acho que telescópio também. Todas elas, a partir da lente, elas começaram a fazer as câmeras né. E a Olimpos é uma outra que também tem história longa na fotografia, mas aqui no Brasil não tão conhecida assim. E ela começou com esse tipo de câmera aqui, que eram as portáteis daquela época né, usavam esse filme 120, 220. Com essa lente retrátil aqui, ele acabava fechando, mas ele acabava ficando grande né. Ele não é pequenininho assim, compacta, mas para a época super compacta né. E um filme grande, uma qualidade boa de imagem e com velocidades, diafragmas e tudo né, tudo que uma câmera normal tem né. E começou em 1936 isso né. E a partir disso ela foi criando câmeras. Esse tipo de câmera também, essas flex aqui, que são as TLR, que é Twin Lens Reflex, que usam essas duas lentes, que é parecido com aquele paralaxe da Leica né. Ele fotografa por essa lente de baixo aqui e você enquadra e olha por essa lente de cima. Então tem aquele erro de paralaxe também né. Com esse tipo de câmera, se for fotografar retratos por exemplo, tem que corrigir esse paralaxe né. Tem que deixar sobrando um pouco na testa ali na cabeça, porque senão ele corta a cabeça né. A partir disso aqui, ela foi aumentando também essa gama de câmeras fotográficas né. Ela começou com essas 35mm aqui também né. Que também entrou no mercado, que quase todas né. Assim eram cópias da Leica né, principalmente. E com algum diferencial a mais assim. Mas basicamente, mecanicamente era parecido né. Funcionava da mesma forma. Eu particularmente, eu gosto bastante desse tipo de câmera aqui porque é muito simples de usar né. E não esse aqui, porque esse aqui tem vários apêndices aqui para fora e acaba atrapalhando isso para mim. Mas essa até funcionaria bem assim né. Mas uma câmera simples e sem muita coisa assim por fora assim. Porque não precisa de nada, muita coisa assim né. Precisa enquadrar direito né. A partir dessas câmeras aqui né. De 35mm, ela foi criando essas câmeras assim, que eram sempre compactas assim, porque eram fáceis de levar né. E funcionavam bem e tinham essa qualidade de imagem boa. até que ela começou a lançar esse tipo de câmera aqui né. Que são essas PEN. Que essas daqui, essas daqui são as primeiras né. Então essas daqui é difícil de ter visto aqui né. No Brasil né. Principalmente para quem tem menos de 40 anos, não chegou nem a ver isso né. Talvez nem quem tenha 50 anos, pode não ter visto esse tipo de câmera né. E essas daqui, elas faziam fotos de meio quadro assim. Em vez do quadro ser 24x36mm, era 24x18mm, que era a metade assim né. Que era o mesmo quadro de um filme de cinema, por exemplo né. Mas no filme de cinema ela corre de pé assim né. O filme corre aqui. E esse aqui era assim, com esse quadro menorzinho. A partir dessas PEN aqui, eles também fizeram essa série EEs aqui, que inclui essa Trip 35 aqui. Deixa eu ver onde está. A Trip 35 é a mais conhecida aqui no Brasil. Porque desse tipo de câmera aqui, saíram sei lá, milhares, centenas de milhares. Porque teve uma época assim, na década, final de 70, começo de 80 assim, que teve uma chuva desse tipo de câmera né. Olympus Trip. Tinha uma outra chamada Yashica também né. Que era bem parecida com esse tipo aqui. Que era uma cópia dela né. Mas essa era a principal e dessa câmera deve existir muitas ainda por aí né. Muitas estão jogadas, algumas ainda funcionam. E deve ter uma ou outra ainda muito boa assim né. Que tá bem guardado e tudo né. Não fungou nem nada. E a partir disso ela vai apresentando. Sempre com câmeras novas e parecida com as câmeras que da época ali né. As Nikon, os Canon né. Que eram as CLR. E esse era o desenho básico das câmeras né. E ela da mesma forma fez isso né. E ela também era uma câmara excelente essa Olympus, como a Pentax. E as lentes também eram boas né. Olympus e Pentax principalmente né. A Pentax também tem uma lente excelente assim, para fotos pretas e brancas né. E muitas vezes assim, algumas lentes dessas antigas, principalmente assim, elas não precisam nem de filtro assim. Porque ela já captava diferente essa luz azul né. E ela captava um pouquinho menos azul por causa da lente. E eu não sei explicar por que exatamente né. Mas fazia isso. E essas lentes da Zuiko também eram bastante boas né. Que é essa lente da Olympus aqui né. E aí vai crescendo também, como todas as câmeras. E aqui começa a fase né. Dos anos 80 em diante que começa a essas câmeras eletrônicas né. Com todas eletrônicas, com diafrague, uma velocidade automático e várias coisas assim né. E vem aparecendo a partir dos 80. Ela também lança essas compactas aqui né. Que são câmeras, as compactas da época né. Assim que cabiam no bolso e tinham flashes adaptáveis do lado e tudo. Essa frente fechava. E parallax também né. Eram câmeras excelentes assim. Ela pode parecer pequenininha, mas a qualidade da imagem dessa ou daquela outra Pentax pequenininha também, eram excelentes assim. Tem uma Rolley também, que é pequenininha de ser jeito assim, que se vocês verem uma foto bem feita com elas assim, é difícil de adivinhar com que câmara foi feito. Esse aqui também usa filme 35mm né. E aqui também da mesma forma vai fazendo como todas as outras câmeras né. Vão entrando autofocus, vai entrando câmeras totalmente automáticas né. E vamos ver essa daqui, deve ser uma das mais modernas. 97. Já começa esse tipo de câmera, já começa aquele filme APS né. Que virou o sensor APS-C né. E coisas assim. E aqui vai indo e vem toda a história deles aqui. E depois eu deixo isso aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história dessas câmeras né. Elas fizeram a história da fotografia também. Elas participaram ativamente dessa história da fotografia, do 35mm, da foto preta e branca, foto profissional e tudo né. Elas só perderam um pouco de mercado agora aqui, principalmente acho que na América do Sul assim, porque elas não chegam tanto aqui. Mas principalmente aqui no Brasil não se vê tanto dessas marcas Pentax e muito menos Olimpos né. É muito raro de se ver algum desse tipo de, dessa marca né, por exemplo. Bom, então é isso aí pessoal. Essa aula a gente conheceu mais duas câmeras aqui que fazem parte dessa história da fotografia e que são câmeras lendárias também, que devem ter bastante aí pelo essas câmeras usadas aqui. Eu acredito que ainda tem milhares dessas câmeras aqui guardadas em armários, nos baús, em sacola, principalmente nessas salas que existiam aqui na Conselheiro Crispiniano. Existiam salas ali repletas dessas câmeras assim e muitas assim jogadas ali assim. Então esse tipo de de câmeras ainda existe muitas e muitas e muitas aí jogadas por aí. Então se acharem isso vale a pena assim resgatar elas assim para virar pelo menos peso de papel ali que acaba ficando bonitinho ali no canto e acaba sendo uma peça de decoração para casa também né. E traz essa parte da história assim, dessa parte nostálgica da fotografia para a gente também. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar, favoritar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.